Oi gente, eu sou a Diana Bertoso do Didi Scrap Garden e hoje é segunda-feira dia a dia de dicas da Didi. Hoje eu vou contar pra vocês os cinco embellishments que eu não vivo sem, não abro mão. Vocês sabem o que é embellishments? Embellishments são os detalhes, os enfeitinhos que a gente coloca nos projetos de scrapbooking, nas páginas, nos álbuns, nas capas dos álbuns, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês os meus cinco preferidos que eu não consigo viver sem. E pra quem ainda não se inscreveu, se inscreve no meu canal do YouTube, o link tá na bio, me segue aqui no Instagram pra não perder nenhuma novidade e a gente poder fazer as lives lá no YouTube também, atingindo os mil inscritos. Já estamos chegando pertinho, então por favor se inscreve lá no canal, não deixa de se inscrever. Bom, o primeiro detalhe, que é um enfeitinho que eu vou mostrar pra vocês, é o tássio. Eu tenho esse aqui de dois tamanhos, que vende pronto, a gente compra em armarinhos, pra fazer pingentinho de álbum, pra fazer marcador de livro, pra colocar em cartão. Então, eles ficam muito fofos e enriquecem o trabalho. Fazer chaveirinho. E tem esse aqui, ó, que é bem pequenininho. E dá pra gente mesmo fazer com linha. Ó, bem pequenininho. Adoro. O segundo detalhezinho, são as madeirinhas. Então, olha só, eu tenho aqui essa madeirinha de borboleta, a gente pode pintar a madeirinha com carimbeira, com tinta. Pode passar pasta de modelar. Pode passar, é um acabamento que chama glaze, que ele fica como se tivesse plastificado. Então, a gente tem forminhas. Tem esses de frase, que são muito legais. Olha, esse de folhinha. Palavrinha pra fazer título. Esse aqui é da Juju, ó. Palavrinha, moldurinha, coração. E esses barradinhos de renda que eu amo. Então, tem aqui, ó, da arte fácil, da arte madeira Joinville. Esse é importado. E esse da Juju. Vou deixar esse aqui pra representar aqui o segundo enfeitinho. O terceiro são as flores que eu não vivo sem, gente. Peguei algumas aqui pra vocês verem. Então, a gente tem essas aqui que já vem prontinhas. Olha que coisa mais linda. Tem essas que são mais volumosinhas. Tem essas que são menores, com menos volume. Misturando com as flores estampadas do papel recortadas, fica lindo. Tem essa de tecido, que dá pra gente montar com várias camadinhas. Essa daqui já vem com um miolinho, ó, de cristal. Tem essas de papel, que também dá pra montar do jeito que a gente quiser. Ela vem de vários tamanhos. Gente, sobre flor, dá pra fazer um vídeo só sobre elas, ó. Quanto mais camada a gente põe, mais bonita ela fica. E aí a gente prende aqui no meio. E tem essa daqui, que é pra usar de decoração, de festa. Tem vários tamanhos, essa de papelzinho. E ela existe de todas as cores. Também fica linda. Então, vou deixar essa florzinha aqui. E o quarto detalhe, são as minhas pedrinhas lua. Quem assiste as minhas lives já sabe que eu uso bastante. Ela é uma pedrinha, que ela é transparente de um lado. E o fundo dela é espelhado. Então, ela fica com esse brilho. E existe de vários tamanhos, ó. Essa é a maiorzinha. E essa daqui já é bem pequenininha. Então, dá pra gente brincar com várias cores, vários tamanhos. Assim como as meia-pérolas. E tem essa aqui, ó. Que tem um acabamento fosco. Tá até fechado o pacotinho. Tá vendo? Leitoso. Não é fosco, é leitoso. Eu acho linda também. Então, vou deixar aqui a pedrinha. E o último detalhe, são os recortes de folhinha, gente. E não precisa ser necessariamente verde. Eu uso muito recorte de folhinha de papel vegetal. Tá? Que a gente faz nas faquinhas de corte. Nas cores do layout que eu tô fazendo. Ó, aqui tem uma de papel vegetal. Olha essa verdinha, que linda. Tudo branco, fica lindo também. Olha, prata. Dá pra brincar bastante. Olha aqui a de papel vegetal. Elas ficam lindas, lindas. Deixar todas elas aqui. Então, recapitulando. Os cinco detalhes que eu não abro mão, não vivo sem nos meus projetinhos de scrap. Tassel, aplique de madeirinha, flores, recortes de folhinhas e as pedrinhas lua que dão um brilho pro trabalho. E aí, minhas Didi Lovers queridas? Quero saber se alguma de vocês já sabia algum embellishment que eu não abro mão. Se alguém sabia, deixa aqui nos comentários. Gostaram demais esse de dicas da Didi? E salva, compartilha com uma amiga que precisa dessa informação também. Beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.